Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, elevamos os nossos pensamentos até os céus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nesta manhã de quarta-feira, Te adoramos, meu Pai, Te exaltamos e entregamos, ó Deus, este dia nas Tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, as obras de nossas mãos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, esta cidade, meu Pai. Abençoa o Ministério Templo da Fé e Salvação. Abençoa, meu Pai, os pastores, obreiros e evangelistas, meu Pai, que estão sempre se empenhando para ganhar almas, que estão levando, meu Pai, o Evangelho ao mundo, pregando. Que estão, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo o íde do Senhor. Sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor é perfeito, meu Pai, em todas as Tuas obras. Ó meu Pai, eu sei que neste momento tem pessoas orando, fazendo, meu Pai, este momento de clamor das seis da manhã, pessoas que estão aflitas, abatidas, amarguradas, pessoas que estão precisando de uma cura, de um milagre, pessoas que neste momento, meu Pai, estão entregando ao Senhor, meu Pai, tudo que elas têm, que é a Sua alma, o Seu tempo. Pessoas que estão desesperadas, meu Pai, à procura de uma solução para os Teus problemas. Ó meu Pai, visita esta pessoa agora, que lança no Senhor, meu Pai, toda a Sua ansiedade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, cura o que está enfermo, meu Pai. Restaura aquele que está quebrado por causa dos problemas da vida. daquele que se encontra caído, meu Pai, por causa do mal. Levanta, meu Pai, esta pessoa. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, livra, meu Pai, esta pessoa que está cometida com uma doença incurável, que a medicina não tem tido, meu Pai, uma solução. Ó meu Pai, esta pessoa que se encontra viciada no álcool, no cigarro, nas drogas. Liberta esta pessoa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita o hospital, meu Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, dando, meu Pai, a cura e o livramento para aquele povo. Restaurando vidas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa os membros evangelistas, o pastor, a missionária e os obreiros do Ministério Templo da Fé e Salvação. Ó meu Pai, sabemos que só o Senhor é bom, meu Pai. Que só o Senhor restaura, que só o Senhor salva. Abençoa aquele povo, meu Deus. Eu oro pelas pessoas, meu Pai, que estão com os seus nomes no caderno de oração. Que o Senhor possa ir de encontro a cada pessoa, meu Pai. A cada alma, com a cura e com o livramento. Meu Deus, abençoa os dizimistas e ofertantes do Teu Ministério. Ó meu Pai, abençoa os trabalhos. Ó Deus, envia pessoas, meu Pai, para este culto de sexta-feira. Envia pessoas que precisam de uma cura, de um milagre. Envia pessoas, meu Pai, que estão acabadas. Meu Deus, para que o Senhor possa restaurá-las de novo. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos o Espírito Santo. Te pedimos, meu Pai, a presença do Teu Espírito Santo. Para que o Senhor possa nos conduzir também neste dia, meu Pai. Toca no nosso coração, na nossa alma. Ó Deus, retira de nós tudo que não provém de Ti. Toca na nossa mente, meu Pai. Coloca na nossa mente pensamentos, ó Deus, de Israel do Senhor. Não queremos distrair, meu Pai, em relação à nossa vida com Deus. A nossa vida com o Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixem entrar em tentações, meu Pai. Não queremos entrar em tentações. E livra-nos, meu Pai, de todo o mal. Meu Deus, consagra esta peça de roupa. Consagra, meu Pai, esta fotografia. Este copo com água que neste momento estão sendo erguidos aos céus. Ó Deus, que esta água seja o mais eficaz remédio, meu Pai. Para curar enfermos. Para libertar o Teu povo de todo tipo de males. É o que eu te peço, meu Pai, na certeza que o Senhor já deu vitória. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. E livrai-nos do mal. Pois Teu reino é o poder, a honra e a glória. Não só hoje, mas para todo o sempre. Amém e graças a Deus.